de uma profunda riqueza espiritual. Para o seu sustento, Manuel Felipe Santiago era uma pessoa muito humilde. Quem o via trabalhar nas ruas, não imaginava que aquele homem era dotado de uma profunda riqueza espiritual. Para o seu sustento, vendia doces no Parque Municipal de Belo Horizonte feitos por ele próprio e por sua esposa, Dona Olímpia Santiago. Era um homem simples, de virtudes admiráveis. Semblante sereno, tinha sempre um sorriso amável no rosto. Atendia a todos com zelo fraterno, demonstrando que os princípios do Cristo eram latentes em seu coração. Atencioso, tinha um carinho especial com os jovens e principalmente com as crianças, reservando-lhes sempre uma palavra gentil e de estímulo. O prestativo estava sempre disposto a auxiliar a quem quer que seja. Espírita convicto, dedicava-se sempre ao estudo da doutrina dos Espíritos, sendo frequentador assíduo da União Espírita Mineira, onde era um comprometido trabalhador da casa. Médium psicofônico, um dos primeiros da instituição. Vidente e curador, Manoel Felipe desencumbia-se com equilíbrio, descrição e segurança em sua nobre tarefa de intercâmbio espiritual. Não possuía o hábito de reclamar das situações da vida, nem nos momentos de dificuldades materiais ou espirituais. Era um exemplo de resignação. Nutriu uma paixão ardente pelo Evangelho. Para ele, o Evangelho era um bálsamo para o coração e luz para as nossas vidas. Nas ocasiões de dificuldades pessoais, ao término das reuniões de estudo ou mediúnicas, voltava a pé para casa. Dizia que era o momento de orar e meditar um tanto mais. Desencarnou aos 60 anos, no dia 11 de setembro de 1920, vítima de pneumonia, em sua residência na Rua Bonfim, em Belo Horizonte. Em 10 de novembro de 1935, foi a primeira vez que Manoel Felipe Santiago comunicou-se medianicamente. Quando encarnado, soube bem aproveitar as oportunidades que Deus lhe deu, utilizando-se de seus instrumentos mais úteis em vida. A colher que preparava os doces que doava aos carentes do corpo e o Evangelho de Jesus que alimentava os famintos da alma. E hoje, no plano espiritual, continua levando incessantemente os efluvios de seu amor e caridade aos corações atormentados e aflitos. Boa tarde! Boa tarde a todos, pessoal! Boa tarde! Hoje é um dia de muita alegria, hoje é aniversário da casa de Manoel Felipe Santiago, 76 anos, de muita alegria, de muita colaboração, muita caridade, muito amor, muito aprendizado, muita gratidão. E o nosso coração está muito grato, não é verdade? Então a gente vai fazer a harmonização musical e vamos ter bastante coisa legal hoje. Hoje vai ser uma tarde muito abençoada. Vamos cantar essa música, quem souber, canta com a gente. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente, o meu corpo parece o fruto do ar Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se percuma numa doce vibração Os meus pensamentos se transformam E eu sinto que dentro do coração Vai surgindo, vai crescendo Um sentimento diferente e puro Me enchendo, me elevando Transcendendo todas as fronteiras E o mundo inteiro é alegria Colorido como uma manhã de sol Quase grito de tanta felicidade E o meu sorriso não demora a despontar Quando penso em Jesus Só quero amar E o meu sorriso não demora a despontar 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 Boa tarde, Kátia Muito obrigada, meu amor Muito obrigada a vocês Pela belezura de cantoria Muito obrigada A gratidão é nossa Fica à vontade, Aldinha Obrigada, meu amor Muito obrigada Boa tarde, turminha do nosso coração Um beijinho muito carinhoso para todos Hoje nós nos reunimos aqui Com uma alegria sempre Mas o motivo hoje é muito especial Nós podemos dizer que o nosso coração não bate Hoje ele canta Canta a melodia da gratidão Do reconhecimento Das benesses que esta casa linda Derrama sobre cada um de nós E estarmos reunidos aqui É sempre uma satisfação incomensurável Mas hoje, de uma forma muito especial Nós vamos agradecer a Jesus Por esta casa bendita Por esta casa que nos acolhe com tanto carinho E com tanto amor Nós vamos fazer a nossa oração E lembramos a vocês Por favor Serenem os pensamentos Acalme os sentimentos Para que todos nós possamos entrar Em comunhão Com este sentimento belíssimo Que nos envolve nesta hora Que é um sentimento de gratidão profundo Agradecemos a Jesus Que derrama sobre a nossa casa E sobre cada um de nós Bençãos multicoloridas Bençãos Estas que vêm para alimentar o coração Alimentar a alma Fortalecendo-nos Enchendo-nos de coragem De confiança Para que nós continuemos Seguindo a nossa trajetória evolutiva Conectados todos Com este movimento fraternal Que é a doutrina espírita O consolador prometido por Jesus Obrigada, Mestre amado Por esta casa linda Que recebe cada um de nós Amparando-nos sempre Orientando-nos sempre Indicando-nos O melhor caminho que devemos Seguir Obrigada, Jesus Por este reduto de amor Por este instituto luz Obrigada, Senhor E quando aqui nos reunimos Para festejar Comemorar o aniversário desta casa Nós comemoramos igualmente Este reencontro tão feliz Entre todos nós Espíritos encarnados E entre igualmente Os nossos irmãozinhos desencarnados Porque hoje Sem dúvida alguma Formamos uma grande família E por isso Nós muito, 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 muito Agradecemos Que assim seja E certamente Assim será Turminha querida Nesta data tão especial Nós recebemos uma mensagem Da nossa irmãzinha Maria Luísa Moretzon Maria Luísa está fazendo Uma homenagem A Manuel Felipe Santiago No período de 1990 A 1994 Ela ocupou o cargo De vice-presidente E presidente Desta casa querida E ela vem Com muito carinho Trazer a sua homenagem A Manuel Felipe Santiago E que nós entendemos Extensiva A cada um de nós Maria Luísa voltou A pátria espiritual Em 2017 E ela nos diz assim Meus queridos irmãos É com uma grande satisfação Uma alegria enorme Que aqui me encontro Para fazer a minha Singela homenagem A essa casa Que servi Com muito amor Aprendi muito Aqui nessa casa Aprendi não só A doutrina espírita O consolador Prometido por Jesus Que realmente Consola E acalma Tantos e tantos Corações Aqui aprendi Muito A servir A conviver A compreender As pessoas A ver cada uma Na sua expressão Mais íntima Chico Xavier Nos falava Que ele aprendeu A sentir as pessoas A escutá-las Para que ele Pudesse auxiliá-las Da melhor maneira Possível Sem julgá-las Essa casa Me ensinou Tudo isso Me ensinou A ser uma pessoa Melhor Quero agradecer Aos meus amigos Que confiaram em mim E confiaram A mim A direção Desse Educandário De luz Nada fiz Sozinha Quero agradecer O apoio Que recebi De alguns companheiros Que sempre Estiveram Do meu lado Me ajudando Para que juntos Conseguíssemos Organizar Essa casa De tal forma Que ela pudesse Cumprir o papel Dela Junto A sociedade Com dignidade Com fidelidade Ao espiritismo E a moral E a moral Ensinada E exemplificada Por Jesus Sinto uma Gratidão enorme Por estes irmãos Foram horas E horas De trabalho E dedicação Posso dizer Com muita alegria Tudo Valeu a pena Gostaria muito De declinar Alguns nomes Que são objetos Do meu reconhecimento Para que eles Possam receber A minha gratidão Mas sinto Que não devo Posso correr O grave risco De esquecer Um e outro Entrego A Manuel Felipe Santiago Mais uma vez O meu coração Repleto De alegria Por estarmos Aqui juntos Participando Desta data Comemorativa De grande importância Para todos nós Que fazemos parte Dessa família Hoje Daqui De onde me encontro Sou capaz De vislumbrar Com profunda emoção O papel Que esta casa Representa Na vida De centenas De pessoas A presença De Jesus É percebida Em cada canto Em muitos E muitos Corações Que fazem parte Dessa instituição E que se propuseram A servi-la Com dedicação Com desapego Do orgulho Da vaidade Do personalismo Hoje Daqui Posso enxergar A obra Realizada Por esta casa Que tem ajudado Tantas pessoas A se encontrarem A compreenderem O verdadeiro Sentido da vida E o objetivo Grandioso Da reencarnação Hoje Daqui Continuo Fazendo Parte Dessa casa Ora Nos bancos Estudando Como aprendiz Ora Em um Ou outro Posto De atendimento Esforçando-me Para auxiliar Recebam Meus queridos Amigos Irmãos O meu Fraternal Abraço E os meus Sinceros votos De muita luz E muita paz Maria Luisa Moretzon E naturalmente No momento Que nós Estávamos Em oração Recolhidos No estudo Do evangelho Segundo o espiritismo Nós Oferecemos A Manuel Felipe Santiago O nosso coração Para que Se ele quisesse Trazer alguma mensagem Em comemoração A esta data Nós estaríamos À disposição E ele nos diz O seguinte Filhos queridos Amados Irmãos Agradeçamos Juntos A oportunidade Que Jesus Cristo Nos oferece De estarmos Aqui Sob o seu Manto misericordioso E sob os Acordes Harmoniosos Desta Orquestra Divina Que é o Consolador Prometido A humanidade Pelo seu Coração Bondoso Espíritos Bem-fazejos Se reuniram Nos altiplanos Da vida maior E planejaram Amenizar as dores E as lágrimas Da humanidade Sofredora Com notícias Com notícias alviçareiras Esclarecedoras E consoladoras Sobre as causas De tão dolorosas Aflições Que ocorrem Na vida material Quando o espírito Aí se encontra Encarnado E sobre a vida Que pulsa Vigorosa No plano espiritual Para onde Retornam As almas Dos ditos Mortos Que ao contrário Do que muitos Acreditam Vivem a verdadeira Vida Mergulhados Todos Na verdade Incontestável Apresentada Ao mundo Pelo nosso Digníssimo Mestre Jesus Cristo Que não Só nos Ensinou O verdadeiro Caminho Desculpe-nos O verdadeiro Caminho Que nos conduzirá Aos planos Superiores Como também Nos exemplificou Como devemos Proceder Para alcançar Os planos Onde a bondade E a benignidade São vivenciadas Em plenitude Essa casa É a casa De todos nós Aqui viemos Estudar Os ensinamentos Preciosos Da doutrina Espírita Aprender O exercício Da caridade E ao mesmo Tempo Trabalharmos A reforma Da nossa Casa Interior Para conseguirmos Atingir Os níveis Maiores Da evolução Entendemos Que formamos Uma grande Família E aqui Também Tratamos As nossas Enfermidades Íntimas Com a mais Sublime De todos Os médicos Jesus Cristo Que no alto Da sua pureza Vem até nós Por meio De seus Emissários Medicarmos Com as pílulas Sagradas Elaboradas A partir Das suas Mensagens De bom Ânimo De esperança De fé E de coragem Esta casa Representa Para todos Nós Um oásis Pois Quando nos Encontramos No deserto Interno Aturdidos Pelas nossas Emoções Perturbadoras É que Nessa Vivenda De amor E alegria Que encontramos As energias Revigorantes Para o nosso Refazimento Como espíritos Imortais Que nós Que somos O nosso Agradecimento Pela oportunidade Que nos oferecem É sem precedentes E assim Pedimos licença Cada um De vocês Para transferir Ao nosso Amado Guia E modelo Jesus Cristo As homenagens Aqui prestadas Por tantos Corações Afetuosos A ele Cabe A nossa Reverência Pela ocasião Que torna Na verdade Um momento Por demais Valioso Para que possamos Testificar A nossa Mais profunda Gratidão A esse coração Comparsivo Que deu A sua vida Para que Tivéssemos Vida E vida E vida Dessa casa Dessa casa De leisura Que é esta casa Nós todos Estamos Lá Irmanados E hoje Dentro desta Condição Que nos Encontramos Continuamos Sendo Envolvidos Nos laços Indestrutíveis Da amizade Do companheirismo Do amor Da fraternidade Como disse Manuel Felipe Santiago Com muita Belezura A doutrina espírita É como Uma orquestra Que toca A música Da esperança A música Que nos Convida A renovação A música Da piedade Da misericórdia Da solidariedade E nós Vamos seguindo Juntos Esta melodia Que em alguns Momentos Vem para Elevar Os nossos Propósitos De recomeçar Sempre Fazendo O nosso melhor E em outros Momentos Turminha querida Esta música Vem Alimentar A nossa Alma O nosso Coração Enchendo-nos De confiança De esperança E fé Que nesta Tarde Tão especial Nós nos Sintamos Abraçados Carinhosamente Envolvidos Nestas Vibrações Luz Agradecemos Muito A Manuel Felipe Santiago Agradecemos Muito A cada um Que ali Doa do seu Coração As suas Melhores Energias As suas Melhores Vibrações Para que Juntos Juntinhos Coração Com coração Nós sigamos Nós sigamos Na direção Que Jesus Veio nos Ensinar E consigamos Verdadeiramente Instalar o reino Dos céus No nosso Mundo interior Um beijinho Um beijinho Um beijinho Muito carinhoso Com muito amor Para cada um De vocês E mantenhamos Nos firmes Jesus Nos cobre Com seu manto Misericordioso E Jesus Nos sustenta Sempre Assim como Toda equipe Desta Casa Luz Recebe hoje Os presentes Do alto Em comemoração A este Aniversário Que nos enche De alegria De bom ânimo De fé Muito Muito Obrigada Um beijinho Carinhoso Para cada Coração Tão querido Aldinha Querida Nosso coração Fica Cheio de alegria Cheio de gratidão Pelas palavras Muito obrigada Muito obrigada Muito 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 Obrigada Muito Obrigada Hoje está sendo uma tarde muito especial A gente começa com aquele vídeo Que nos fala de Manuel Felipe Santiago Da nossa Né O patrono da nossa casa O patrono do nosso Do nosso Porto seguro Né E um vídeo especial Assistindo o vídeo Eu comecei a lembrar De quando a gente gravou O Theo Grande responsável Por esse vídeo Né A nossa gratidão é eterna Quem fez o Manuel Felipe Santiago Foi o Pedro Pedro Monteiro E foi o ator Que fez o Manuel E a gente fez toda uma produção Nele Né Para caracterizá-lo Como Manuel Felipe E a gente fica com coração agradecido A música que veio em seguida Foi falando do que a gente sente Quando pensa em Jesus Né Então foi bem reflexivo Nesse sentido As palavras da Aldinha Que aniversário Que comemoração linda E para continuar completando Essa comemoração maravilhosa Com muito carinho no coração Muita alegria A gente chama o seu Fausto Para estar conosco Boa tarde Queridos irmãos Boa tarde Que a paz e o amor de Jesus Cristo Esteja em nossos corações Nesse momento De extrema alegria De receber essa mensagem Tão bonita Dos nossos queridos irmãos Da Maria Luísa querida Que tivemos a oportunidade De várias vezes Sentado naquele salão Divagando sobre As atividades da nossa casa E quantas vezes Ela se sentia emocionada De ver o processo De crescimento Da evangelização infantil O carinho de colocarmos As mãezinhas carentes Dentro da nossa casa Transformando O evangelho No coração de cada uma delas Para que pudessem Se sentirem a paz E levar Para os seus lares Na favela No morro A alegria Somos hoje Trezentas famílias Alcançadas com o esforço Dessa querida irmã Que nos incentivou muito Portanto Maria Luísa O nosso abraço A nossa gratidão Minha querida O Manuel Felipe Esse grande Orientador nosso Sempre nas horas De dificuldades Na casa Procurávamos As suas orientações E como num passe de mágica Tudo acontecia Com uma infinita Facilidade e misericórdia Porque a presença Desse querido irmão Sempre foi E sempre será Não só um patrono Mas um grande amigo Nos orientando O nosso abraço Meu querido A nossa alegria Pelo senhor Dar o seu nome A sua O seu esforço A sua dedicação Para implantarmos Nesse santuário O reino dos céus Em vários corações Então meus queridos Gostaria de falar um pouquinho Sobre 76 anos de existência Desse santuário Uma existência Marcada por dificuldades Superação Esforço Mas que hoje As abençoadas Oportunidades de trabalhos De estudos evangélicos Estão aí iluminando Tantos corações Para que possamos Implantar o reino De Deus No íntimo De cada um de nós Mas para falarmos Dessa casa Como de qualquer outra Casa espírita Cristã Nós precisaríamos De voltar No tempo No espaço Para encontrar As nossas origens Nada melhor Do que falar Daquela Que foi Indubitavelmente A primeira Comunidade Cristã Na história Da humanidade A casa Do caminho A casa Do caminho Que hoje Todos consideram Como a primeira Igreja Implantada Pelos apóstolos No seu início Ela começou Apenas Com uma parte Assistencial Situada Como O próprio nome Diz No caminho Onde as pessoas Ali frequentavam Passavam Especialmente Os necessitados Ficando na periferia Mas aonde Poderia Colher Carinhosamente Os necessitados Seja do corpo físico Do espírito Mas ali Alimentava Fisicamente Curava Os doentes Ofereciam Roupas Medicamentos Era um movimento Intenso Que hoje Quando nós Fazemos Essa comparação Por isso Eu Gosto De falar Porque Tem uma Semelhança Muito grande Com as nossas Atividades Na casa espírita Naquele momento Quando O nosso querido Pedro O São Pedro Ele dirigia Aquela casa Com tanto amor Mas as atividades Cresciam O número De pessoas Carentes Aumentavam De pessoas Aumentavam E o número De assistentes De pessoas De colaboradores Às vezes Até diminuía Porque muitos Dos apóstolos Foram encaminhados Para que pudessem Plantar as igrejas Cristãs Em outros lugares Mas Pedro Ali Defendia Tudo Com a garra Que era Encantadora Um certo dia Vendo aquela Situação Difícil Apareceu Paulo O apóstolo Dos gentios E verificando As dificuldades E os momentos A filosofia Que estava sendo Dirigido Porque Paulo Tinha a grande missão De implantar As igrejas Cristãs Ele conversando Com Pedro Dizia Que era necessário Mudar um pouco A filosofia Dos trabalhos Então textualmente Ele dizia O seguinte Podemos atender A muitos doentes Ofertar um leito De repouso Aos mais infelizes Mas sempre houve E haverá Corpos Enfermos E cansados Na terra Continua ele Na tarefa Cristã Semelhante Esforço Pode ser Esquecido Mas a iluminação Do espírito Deve estar Em primeiro lugar Se o homem Se o homem Trouxesse O Cristo No íntimo O quadro Das necessidades Seria Completamente Modificado Veja Meus irmãos Apesar de toda Luta De Pedro Naquele instante Havia uma necessidade De mudar Também O comportamento Das pessoas Que estavam Sendo atendidas Não só O assistencialismo Mas a divina Palavra Do mestre Implantando O amor No coração De cada um deles Para que o sustento Físico Acompanhasse Com o sustento O sustento Espiritual Estava ali Começando a mudar A filosofia Do atendimento Mas Pedro Continuava Com a sua luta Então vamos contar Aqui um caso Uma história dele Uma passagem De Pedro Que certa vez Eu assistindo Uma palestra Numa outra cidade Que eu vivia Um palestrista De renome Trazia essa mensagem Mas eu não me lembro Aonde que está Qual livro Está situada Essa passagem Mas ela era O seguinte Ela vem ilustrar Muito O que estamos Falando aqui hoje Pedro Naquela ânsia De ajudar Ele dizia Que quando ele Olhava A panela Que estava cheia De alimentos Mas estava diminuindo Ele olhava A fila A fila Só crescia E ele ficava Apavorado Exemplos semelhantes Que nós vemos Aqui nas nossas Casas espíritas A panela Começa Parece esvaziar E a fila Crescendo E a angústia Dos nossos Corações Aumentar Então Pedro Começou A entristecer Com aquilo Numa certa tarde Ele vai Para um canto E começa A pensar A conversar Com Jesus Na sua Intimidade De cabeças Baixas Mas quando ele Levanta a cabeça Ele vê uma luz Aproximando E o mestre Jesus Aproxima dele E disse Pedro O que está acontecendo? Eu sou o mestre Que bom Que você veio aqui Eu estou aqui Já estou cansado Estou ficando sozinho Praticamente E o número de assistidos Sempre aumenta Eu sinto o prazer De ajudá-los Porque está uma hora De dentro Do meu coração Mas as necessidades São tantas E eu não sigo Eu não acho Que eu não vou Dar conta Aí Jesus parou Olhou Disse assim Vamos lá Pedro Como é que Você consegue Os alimentos Para você Colocar na panela Ah senhor São alguns plantadores Que da região Que carinhosamente Traz para nós Alguns vendedores Que sobra o material Traz aqui para nós E foi falando Como conseguia Aí ele se expõe E o remédio Para curar as pessoas Como é que você consegue? Ah sim São muitas Muitas pessoas Que fazem as medicações Muitas senhoras Aquelas pessoas Que mexem com as raízes Com os medicamentos Eles trazem sempre Alguns Também moradores Da cidade Que sobrando A medicação Traz para que nós Pudéssemos fazer uso Tudo bem? E as roupas Como é que você faz Para conseguir as roupas? Essas roupas São trazidas aí Para muitos Dos As roupas E o dinheiro Sempre Nós conseguimos Com os romanos Que se converteram No cristianismo Eles sempre Nos trazem Essas doações E foi falando Cada uma Trazida Pela O carinho Dos participantes Aí Jesus Disse assim Então Pedro Veja bem Tudo que você Precisa Você consegue Sem o que Buscar Mas e agora? E você? O que você faz? Pedro Baixou a cabeça As lágrimas Desceram Quando ele levantou Abriu os olhos Jesus Não estava mais Ao seu lado Então Meus irmãos O que nós Podemos tirar Disso? Uma casa Espírita Cristã É exatamente Isso É aquela Que espera De todos Os trabalhadores A capacidade De se oferecer De se ofertar E como É bom Ofertar Porque as cores Todo o material Chega por Acréscimo De misericórdia E é essa Filosofia Meus queridos Irmãos Que foi implantada Pelo nosso Queridíssimo Alan Karteck Quando recebe O Consolador Prometido E traz Essa filosofia Para os trabalhos Das nossas Casas Espíritas E com certeza Nós somos Testemunhas De várias casas Quando Emprega apenas O assistencialismo Mas não Emprega Assistência Do evangelho Essas casas São levadas A Paralisação Com o tempo As casas Que ligam Mais Ao Medionismo Sem levar Em consideração A assistencialismo E a O evangelho Também são Fadadas Ao encerramento Por isso A filosofia De todas As casas Kardecistas É essa Filosofia Do amor Alimentando O corpo físico Mas Mas é necessário Para que o espírito Se edifique Então Essa É a nossa Finalidade De uma casa Espírita Onde Aprendemos Com a casa Do caminho E quando Nós pensamos Em como Pode ser Definida Uma casa Espírita Evidentemente Tem a parte Material A parte Jurídica Mas existe A parte Fundamental Que nós Precisamos Continuamente Colocar em Nossos corações E buscamos Em Emmanuel Duas Orientações Dele A respeito De um centro Espírita Ele diz Assim O centro Espírita É evangélico Por mais Humilde Que seja É sempre Um santuário De renovação Mental Na direção Da vida Superior Uma outra Oportunidade Ele nos Diz O centro Espírita É uma Escola Onde Aprendemos Podemos Desculpa Podemos Aprender E ensinar Plantar O bem E recolher As graças Aprimorar Nos Aperfeiçoar Os outros Na senda Eterna Veja bem Que maravilha Dessas orientações Estão pensando Aqui comigo Em um determinado Momento Que estudávamos Quando nós Entramos Dentro de uma Casa Espírita Pela primeira Vez Nós vamos Entrar Como aluno Foi assim Que pensamos E vamos Sair dela Com o tempo Como professor Porque nós vamos Aprender muito E esse Muito Que nós Aprendemos Nós temos A necessidade De ofertar Estender As nossas Mãos Os nossos Braços Porque do Outro Lado Existirão Mãos Que acolhem Lágrimas Que caem Que precisam Ser colocadas No seu O seu Devido Lugar Ombros Para oferecer Para as pessoas Chorarem Sentir o amor Como professor Sempre buscando Os ensinamentos Do Cristo Pois bem Meus irmãos Essa é a parte Maravilhosa Que Jesus Cristo Traz para Nosso lado Mas como Nós devemos Ter sempre Uma relação Intrínseca Entre o Espírito E a matéria Nós temos Um outro lado A preservar E nada Mais Preservar O prédio Uma matéria A casa Em si A estrutura De uma casa Espírita Hoje nós Podemos Definir Uma casa Espírita Dentro do lado Jurídico Da seguinte Forma Nós somos Uma Associação Civil Sem De utilidade Pública Sem Fins lucrativos Formados Por uma Diretoria Um conjunto De trabalhadores Voluntários Visando Receber Acolher Alimentar Física Espiritualmente E ensinar A doutrina Espírita Kardecistas Dentro dos moldes Do evangelho De Jesus Cristo Essa diretoria É um conselho Diretor Um conselho Diretor Um conselho Fiscal Uma diretoria Executiva Devidamente Registrada Dentro das leis E gente No país A diretoria Não é tudo Ela é Responsável Juridicamente Por esta Instituição Mas o conjunto Dessa casa São todos Vocês Meus queridos Irmãos São todos Nós De mãos Estendidas Porque hoje Quando nós Completamos Desculpa Contemplamos O edifício Espiritual Da casa De Manuel Filipe Santiago Seus trabalhos Assistenciais E a maneira Pela qual Presta Orientação Aos encarnados E desencarnados Vem-nos Na mente O seguinte O seguinte Versículo Do evangelista Tiago No capítulo 2 Do seu Evangelho Versículo 22 Ele diz o seguinte Bem-vês Que a fé Cooperou Com as suas Obras E que pelas Obras A fé Foi aperfeiçoada Que maravilha Realmente Uma fé Ativa Inabalável Pegueu Essa nobre Casa Extremamente útil A tarefa Da divulgação Do evangelho De Jesus Cristo Que por essa Obra A fé A mesma fé Foi aperfeiçoada Esclarecida E enormemente Disfundida O trabalho De hoje Meus queridos Irmãos Não se resume A pena Da diretoria Não só Do mundo Espiritual Mas de todos Vocês Que ali Adentram A felicidade De vê-los De vê-los Entrando Trazendo As suas Desdecidades As suas Dores Mas ao mesmo Tempo Estendendo as mãos Cooperando De uma forma Bonita Para edificar Este santuário Somos um conjunto De trabalhadores Fieis Do Cristo Jesus Abençoado Por esta Equipe Diretoria Espiritual Sob o comando Desse patrono Maravilhoso Que é Manuel Felipe Santiago Então meus queridos Irmãos Aí fica uma parte Jurídica Dessa casa Uma parte Evangélica De todas As casas Espíritas Que deveriam Ser Desenvolvidas Implantadas Uma filosofia Entre Assistência E o estudo Do evangelho Muito bem Nós gostaríamos De falar um pouco Também Sobre O nosso Querido Patrono Mas aí A apresentação Tão bonitinha Da Kátia Trouxe As informações Do nosso Patrono Falou tudo Do querido Manuel Felipe Santiago E permita Meu querido Irmão Falarmos Mais um Pouquinho O nosso Patrono Manuel Felipe Nasceu Na Bahia No ano 1860 Transferiu Para Belo Horizonte E desencarnou Em 1920 Ele desencarnou No dia 11 De setembro Então No próximo 11 de setembro Fará 100 anos Da sua passagem Para o lado Espiritual Ele foi Enterrado No 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 cemitério Do Bom Fim Deixando ali A sua marca A sua posição Para todos nós Durante Durante 60 anos De existência Teve uma Reencarnação Digna Dos grandes Mestres Do cristianismo Ele não deixou Bens materiais Tem filhos Tem filhos Somente a esposa Dele Carinhosamente Sempre presente Em nossa casa Dona Olimpia Santiago Que no livro No último livro Da Aldinha Elos de Luz Ela traz A sua mensagem A sua colaboração Companheira Fiel Desde aqueles momentos Temos o dia de hoje Nosso abraço Dona Olimpia Embora ele não tenha Deixado Nenhum Bens materiais Ele deixou Uma belíssima Herança espiritual Mas dentro Daquilo Que ele nos deixou Como foi mostrado No clip Uma colher furada De tanto Trabalhar Na fabricação Dos docinhos Para serem vendidos No parque municipal Nos momentos Que ele tinha De estudo Era o evangelho O outro Que se encontra Aqui conosco Esses eram Seus instrumentos De trabalho Em 1902 Participava Uma das reuniões De estudos Doutrinários A luz Da doutrina Espírita Na Avenida Carandai Em Belo Horizonte E em 1904 Ele fundou Junto com Um grande grupo A Associação Espírita De Belo Horizonte Da qual Ele foi Considerado O mais antigo Espírita Da cidade E em 1908 Junto com Um grupo Fundou A União Espírita Mineira Junto com 26 confrades O médium Manuel Felipe Santiago Trabalhou com Grande bravura No contexto Da união Espírita Exemplificando A sua Prática Cotidiana Os ensinamentos Propostos Por Jesus Através Da doutrina Espírita Homem simples Semblante Sereno Tinha sempre No sorriso Amável No seu rosto Atendia a todos Com zelo Fraterno Provando Que os princípios Do Cristo Era latente Em seu coração Vivia com simplicidade E um otimismo Cristão Refrentava Com galardia Espiritual As dificuldades De ser Espírita Nos primórdios Da capital Ainda tinha Dificuldade De ser espírita Médium Psicofônico Vidente Curador Desincumbia-se Com o equilíbrio Descrição Segurança Sua nova Tarefa De intercâmbio Espiritual Nutria Uma paixão Atente Atente Pelo evangelho E que para ele Era um bálsamo Para o coração E luz De nossas vidas Isso É o que nós Encontramos No acervo Cultural Da união Espírita Mineira Aonde ele Dedicou Tanto Esses esforços Mas aí Nós vamos ver Que voltando A pátria espiritual Nosso patrono Querido Em 1938 Ele reaparece Reaparece Agora Como um Mentor De um Médium Um engenheiro Chamava Gerarduin Brandão E esse Médium Morava Em uma Pensão No centro De Belo Horizonte Na rua Da Bahia Número 1000 Ali Entre a rua Na rua Da Bahia Com Coitacazes E Goiás Naquela Região Era uma Pensão Cuja dona Era a dona Luísa Dona Luísa Era a mãe De dona Celina Teixeira Lopes E ela Se casou Com o senhor Darcy Teixeira Lopes E essas Três irmãs Com o Médium Que deram Origem Da implantação Do centro Espírita Manuel Felipe Santiago O que Incentivou Essa apresentação É que Dona Luísa Mãe De dona Celina Começa A sentir Problemas De saúde Graves Mas como O médium Graduem Sabendo De tudo Isso Intuído Pelo Manuel Felipe Santiago Recomenda Que a Nossa Irmã Tomasse Passe E água Fluidificada Mas como Eles eram Muito Católicos Tiveram Muitas Restrições Para aceitá-la Mas à medida Que foi Feito Mesmo Um pouco Coisas Escondidas Aquele trabalho Dona Luísa Foi melhorando E a aceitação Foi ampliando Ao mesmo tempo Implantaram O culto Do evangelho No lar Com os passes Que Manuel Felipe Santiago Afetava Dona Luísa Ela se Foi melhorando E assim Foi crescendo Esse elo Esse culto Do evangelho No lar Sempre com a presença Do nosso querido Manuel Felipe Santiago Que receitava Também Algumas Medicamentos Para os nossos Irmãozinhos Que ali se Encontravam O tempo Passou E a Casa Cresceu As atividades Aumentavam E foi Necessário Então Que esse Grupo Passasse Para um Outro Lugar Foi então Definido Que esses estudos Passariam Para a Rua Carangola Número 213 No bairro Santo Antônio Cedido Pelo Sr. Lopes Esse Era um Barracão Situado Hoje Ali em Frente A Fafiche Antiga Fafiche Que hoje É um Prédio Ali Começou Então O desenvolvimento Das Atividades Da Nossa Casa Espírita Até que Com essa mudança O tempo Transcorreu E o dia 14 De julho De 1944 Com a presença De uma reunião Dirigida Por dona Dona Celina Foi implantado No centro Espírita Manuel Felipe Santiago Que inicialmente Teve o nome de grupo Posteriormente Mudou para centro Espírita E naquela época Formou-se Então Uma primeira Diretoria Criou-se Um Estatuto Isso Isso Veio O desenvolvimento Essa casa Teve tantas Dificuldades E ela Posteriormente Foi transferida Para a rua Guajajara Durante um certo Tempo Ali Conviveu Mas Já No dia 7 De fevereiro De 1945 Em uma outra Reunião Dona Celina Informou Aos participantes Que em contato Com o governador Ou desculpa Com o prefeito De Belo Horizonte Ou então Juscelino Kubitschek Conseguiu um terreno Situado na rua Leopoldina 685 Aí era um mato Onde nós Realmente Implantamos A nossa casa Só que Ele recebeu Ela recebeu O título Nós teríamos Que construir A casa Durante Dois meses Alguma coisa Só que Isso não foi possível Por falta Das condições Financeiras Então Nesse momento As dificuldades Cresciam E a nossa casa Foi desenvolvendo Criou-se ali Uma oportunidade De buscar assistência Em outros lugares Esse período Foi um período De calmarias Mas só veio Trazer um desenvolvimento Maior A partir De 1968 Então Em 1968 Começa a aparecer Um novo grupo De trabalho Pessoas De alto nível De alta Patente Nas condições Financeiras De Belo Horizonte Da sociedade Que já se reuniam Em outros lugares Que precisavam Buscar um centro Para se Aglutinarem E formarem Ali Dar o seu óvulo Maravilhoso Foi aí Então Que este grupo Encaminhado Trazendo ele Pessoas Importantes Nós vamos citar Algum nome Desculpa Não citar todos Mas era o seu Eloy Balesteiros Dona Olga Gel Seu esposo José de Lima Gel Dona Mônica De Andrade Que hoje está Conosco Sua filha Cíntia Que hoje É presidente Da nossa creche A dona Maria Auxiliadora Lamas Antiga dona Maria Do País João Marcos Cravo Que foi um projetista Do nosso prédio Ali se reuniram E eles tiveram A presciência O carinho De buscar As orientações Adequadas Para buscar Junto à prefeitura A documentação Para que o nosso Terreno Pudesse ser liberado E implantar Definitivamente A construção Naquele local Isso foi Alcançado Graças ao esforço Desse grupo E com O carinho Do então prefeito Souza Lima Liberou toda A documentação Foi aí Então Que começa Uma nova etapa Da nossa casa Então nós podemos dizer Que a primeira etapa Da fundação Até Encerrar essa primeira etapa Foi de até 1968 De 68 Para cá Começa a segunda etapa Foi inaugurada Então em 1970 Foi inaugurada A primeira parte Do prédio Que era a parte Da cozinha Em 1972 Inaugurada A segunda parte Do prédio Também Que era A parte superior Onde se encontra O salão Estabelecia E aí O grande projeto Realizado Lá naquela época Do grupo Que teria Fazer o desenvolvimento Do nosso prédio E essa etapa Desenvolveu Com Uma capacidade Maravilhosa Onde também A nossa querida Maria Luísa Moretzon Estava presente Porque essa época Foi até 1996 De 1996 Para cá Inicia a terceira fase Na nossa querida casa A presença ali Do Renato Paula Machado Maria Luísa Moretzon Dona Eni Tantos outros grupos Presente com intenso carinho Começava Uma nova etapa Uma etapa De colocar tudo Numa situação De dar Subir um Um degrau a mais Daquilo que já Vinha sendo feito Com intenso amor E naquela época Um planejamento Foi feito Um novo estatuto Que foi implantado Que é o que existe hoje O planejamento Era manter a casa Funcionando Todos os dias Da semana De oito às dez horas Estudo do evangelho Em todas as atividades Manter a evangelização Infantil Em todos os dias Da semana De manhã De tarde De noite Quando chegasse A sopa Diariamente Precidida Do evangelho Ajudando Aos nossos Irmãos carentes Alimentar O físico E o espírito Criar Nos sábados E domingos Uma assistência Dirigida Às famílias Carentes Com a evangelização Infantil E adulto E hoje nós temos Em torno de trezentas Famílias E a criação De uma creche Que foi implantada Carinhosamente Cuja presidente Hoje É a nossa querida Cintia Andrade Que muito lutou Para a implantação Dessa casa Maravilhosa Doutor Joaquim Com seu esforço Com seu esforço Dona Maria São tantos grupos Hoje Rizomar Direcionando Direzindo Com muito carinho E uma última Parte Que nós Tínhamos No nosso Planejamento Era a reforma Do nosso Prédio Que hoje Foi implantada Com muito carinho E assim Meus irmãos Temos sempre Essa alegria Uma casa Implantada Graças a um esforço Setenta anos atrás Setenta e seis anos atrás Uma luta Carinhosa Mas abençoada Todos aqueles Que lá passaram Recebem de cada um de nós Aqui o abraço E o carinho Porque com certeza Meus queridos irmãos Todas as vezes Que entramos Dentro de uma casa Espírita Nós temos que fazer Uma oração E agradecer O esforço De tantos Aqueles que lá passaram Para implantá-la Porque não foi fácil Agradecer Aqueles que já se encontram No plano espiritual Deixando ali Seu óbulo Seu esforço E o desejo De implantar Um futuro melhor Mas nós aqui hoje Queridos irmãos Conclamamos a todos vocês Nós recebemos Essas bênçãos Do passado Estamos Vivenciando isso Mas nós temos Nós temos que pensar No futuro Que esta árvore A vocês Quando orávamos Conversávamos E ali Habita o pai Um abraço Queridos irmãos Um beijo sincero Sintam parabenizados Por pertencerem A esse santuário De amor Abaixo a todos Assim seja Oi seu Fausto Seu Fausto Obrigada Quanta emoção Quanto amaldizado Muita gratidão Nos nossos corações Seu Fausto Muito obrigada Viu? Obrigado Querida Deus abençoe você Viu? Muito obrigada Como disse o Zenaide Ela falou Que história linda Sr. Fausto Quantas histórias Quantas informações Valorosas O senhor nos trouxe Muito obrigada E para completar A nossa tarde Com muita emoção Também Que está Uma tarde Com tanto aprendizado Que energia linda Parece que a gente Está juntinho Lá dentro Da casa de Manuel Felipe Santiago A sensação que dá É realmente essa Estamos todos Sendo abraçados Pelos nossos queridos amigos Gostaria de chamar a Lícia Para finalizar a tarde Conosco Boa tarde Boa tarde Boa tarde Kátia linda Boa tarde Amigos queridos Fica bom Muito obrigada Eu que agradeço Nós vamos falar pouco Porque nós já recebemos muito A Aldinha veio trazer Informação Linda Calorosa De Manoel Felipe Da Dona Maria Luísa Aquela que nós temos um carinho Realmente muito especial Uma gratidão Então agora nós vamos só Falar um pouquinho De que? Da nossa casa de amor O senhor Falso trouxe Essa história linda Essa história que a gente Continua aí Plantando Cada um de nós Já nos avisaram Várias vezes Amigos espirituais De lá Que cada Que a casa é o que é hoje Graças a cada trabalho Graças a cada um Dos que lá adentram Quando as pessoas Me falam Que estão morrendo Saudade da casa Eu consigo entender Porque as poucas vezes Que fui lá Nesse momento Em que as portas físicas Estão fechadas Por necessidade jurídica E quando eu entro lá Vejo aquela vibração De amor Aquele carinho Aquele cheirinho gostoso De limpeza De cuidado Que a Zenayde A nossa diretora social Mantém com todo empenho Quando a gente participa Das tarefas Quando a gente recebe As informações Das tarefas Da turma de evangelização Que a Regina A nossa diretora Da juventude Infância e juventude Traz com tanto carinho Enquanto nós estamos aqui Com essa possibilidade De falar Graças ao TEL Que nos favoreceu Essa tarefa Através da divulgação Da doutrina Online também Nós só temos a agradecer Agradecemos a cada um Desses amigos Valorosos Da diretoria física Nós agradecemos imensamente A cada um Dos que lá frequentam Nós temos agora lá Um amigo querido Que é o Gilmar Que vai de manhã E à tarde E recebe doações O Edmar Que vai à noite Então nós temos Pessoas muito queridas Aí o Dinha Que deixou um beijo Para todos nós Está com vontade De voltar Para a nossa casa De amor Mas aí nós temos Nós temos que lembrar O que o Manuel Felipe Fala na mensagem Que ele trouxe Através da Aldinha Quando ele fala Que nós precisamos Aprender o exercício Da caridade Para trabalharmos A reforma Da nossa casa interior Quando ele falou isso Quando a Aldinha Leu essa passagem Eu lembro De alguém contando Que hoje em dia Não se coloca A criança Mais de castigo Então As professoras Os pais Falam Vai para o cantinho Pensar E eu vi alguém Dizendo Que agora O papai do céu Falou com cada um De nós A humanidade inteira Vai para o cantinho Pensar O que será Que nós precisamos Pensar No momento A gente gostaria De estar na casa De Manuel Felipe Santiago Gostaria de estar No centro espírita Num templo religioso Ele nos manda A voltar para dentro De nós mesmos E nós lembramos De algumas passagens De Jesus Uma delas Quando ele fala Que quando dois Ou mais Estiver reunido No nome dele Ele estará conosco Ele estará No meio de nós Mas temos que estar Reunidos No nome dele Quando ele fala Também Naquela passagem Com a samaritana Onde ele pede Água A ela Trazendo todo O ensinamento De quebra De preconceito Vale muito a pena Vocês lerem Essa passagem Depois Novamente E novamente Estudá-la Analisá-la Porque É muito mais profundo Mas no decorrer Da passagem Jesus Fala Responde Ao que ela Coloca para ele Ela fala com ele Que Os judeus Dizem que Tem que encontrar Orar Orar a Deus Adorar ao Pai No tempo em Jerusalém E que os samaritanos Diziam Os pais Os antigos Dos samaritanos Deveriam Adorar Orar A Deus No monte da Samaria E Jesus Mais quatro Mais quatro Em casa Nem por isso É fácil Outros Estão com ele E com o anjo Da guarda Sozinho Nunca Não tem como Estar sozinho Nem aquele Nem aquele que está Em coma Aquele que está No hospital Na UTI Não tem ninguém Sozinho E nesse momento Que nós estamos Pensando em fazer Uma atividade O que podemos Alguns nos perguntam Lícia O que eu posso fazer Que se tivesse lá Na casa de Manuel Felipe Perguntasse Lícia tem tarefa Para mim Imediatamente A gente colocaria Alguma coisa Colocaria a pessoa Em alguma tarefa Nem que fosse uma vassoura Na mão E agora a gente Transfere essa pergunta Para Jesus O que você quer Que eu faça Jesus Nesse momento Em que eu gostaria De estar fazendo Alguma coisa Por alguém O que realmente Eu posso fazer Como ajudar Eu vou pensar Em ajudar Olhando aqueles Que estão à minha volta Inúmeras pessoas Pedindo E necessitando De prece De força De coragem E se nós Analisarmos E lembrarmos Do que Maria Luísa Falou Na carta Que ela nos trouxe Tão carinhosamente Que ela falou Que a casa Ensinou A ser uma pessoa Melhor E é o que nós Buscamos Na casa De Manuel Felipe Santiago Nos tornarmos Pessoas melhores Então nós podemos Tirar de dentro De nós Essa certeza Da presença De Jesus Ao nosso lado E oferecer E oferecer E oferecer isso Para as pessoas Em oração Numa conversa Porque também Tem a passagem De Jesus Que ele fala Quando você precisar De conversar Com o Pai Entra nos seus Aposentos E o Pai Que ouve em secreto Te responderá Então nesse momento Nós precisamos Rezar Alissa Mas eu rezo O tempo todo Reza mais Mas não da boca Para fora Nem preces longas Conversa com Jesus Traz Jesus Para dentro Do nosso dia a dia E vai ter aqueles momentos Que você vai falar assim Jesus Vira o rosto Porque eu pisei na bola Mas ao mesmo tempo Me dá a sua mão Porque eu quero levantar Novamente E não quero repetir Esses equívocos Que eu faço Então nesse dia De festa De gratidão A essa casa A esses que fizeram Essa história Fundamento Da casa De Manuel Felipe Santiago E a cada um de nós Que hoje frequentamos Mesmo com as portas Físicas fechadas A gente tem acompanhado Aldinha trazer Para nós As informações Do Dr. Ptencuro Às quartas-feiras de manhã Quando ela nos traz A visão dela Da casa de Manuel Felipe Em focos de luz E essa luz Esplandecendo E direcionando Para os nossos lares De todos De cada um de nós Que lá frequentamos Física Mental Ou emocionalmente Quando nós Fazemos uma prece E as nossas preces São buscadas Diregidas Direcionadas E atendidas Muitas vezes Através de lá Então nós sabemos E talvez seja O que eu mais Gostaria de deixar Que esses amigos Continuam conosco Que o centro De Manuel Felipe Santiago Hoje tem que fazer Parte de nós Por mais que a gente Queira estar Na casa física Nós precisamos Representar A casa espiritual Dentro de nós Na esperança Na coragem Na confiança Na fé Nós recebemos Os parabéns Claro Que devido A equipe espiritual Em nome de Manuel Felipe Santiago Do Alisson Do Neos Pita Mineira De alguns presidentes De alguns trabalhadores De outras casas Muitas das casas Que são Auxiliadas Através da casa De Manuel Felipe Santiago Através das doações Que nós distribuímos Que recebemos E repassamos Cestas básicas E tantas outras atividades E com certeza Como Manuel Felipe Falou através da aula Ele pega essas Gratidão Essas gratidões E entrega a Jesus E nós oferecemos Mais e mais a ele Essa gratidão Amigos A cada um Dos que frequentam lá Eu agradeço Vamos continuar com fé E acreditando Que o melhor Nós precisamos De vivenciar E vivenciar o melhor Da melhor forma Ainda que esse melhor Não seja muito O que gostaríamos Que nos dê um pouquinho Ou um tanto Há pessoas Que estão com dores fortes Há pessoas Que estão incomodadas De estar com elas mesmas Nós vamos ser firmes Porque precisamos Nos tornar pessoas melhores Que a luz de Jesus Possa nos envolver Hoje e sempre E eu quero terminar Com uma oração Que Emmanuel fez Na casa de Manel Felipe Santiago Pela psicografia De Chico Xavier No ano de 1972 Vou fazer essa oração De encerramento E depois Por favor Continue Porque temos mais uns Cinco Três a cinco minutinhos De uma surpresa Que a Cátia O Teu A Patrícia De Marco Ainda trazem pra gente O meu carinho A minha gratidão A cada um dos trabalhadores A cada um dos frequentadores A cada um Daqueles que eleva o pensamento A Manel Felipe Santiago Através do Centro Espírita A Manel Felipe Santiago O meu carinho O meu abraço A minha gratidão Então vamos ler juntos Essa prece De Emmanuel Mas como sendo nossa Senhor Jesus Esta é a casa Em que nos honorificas A confiança Permitindo-nos cooperar contigo No serviço aos semelhantes Em favor de nós mesmos Eu vou ler aqui Através do livro Fica mais fácil pra mim Faz-nos sentir Que nos concedes Aqui o educandário da alma Em função de nosso próprio Burilamento Para a imortalidade Vitoriosa Ilumina-nos O entendimento Afim de que possamos Discernir os Teus Desígnios Dos nossos desejos Ensina-nos A receber Todos aqueles Que nos batam Às portas Na condição De mensageiros Da Tua bondade Capazes de instruir-nos Do amor Que nos legaço Ajuda-nos Para que venhamos A ser bálsamo Aos que sofrem Escora Aos que esmorecem Coragem Aos abatidos E paz Aos que jazem No desespero Nos dias obscuros Ou intranquilos Quando as nossas imperfeições Não nos consitam Perceber-te As diretrizes Ser por misericórdia A luz que nos oriente Em rumo certo Nas horas De incerteza Ou perturbação Seu equilíbrio Que nos reajuste Sentimentos E raciocínios Induzem-nos A reconhecer Que os mais fortes De nós Somos o apoio Dos mais fracos Os mais cultos O auxílio Dos menos cultos Os sãos O socorro Devido aos doentes E que todos Quantos já puderam Entusourar As luzes Do caráter cristão Devem ser Diante de Ti O amparo De quantos ainda Não conseguem Apresentar O padrão De vida espiritual Elevado E nobre Quanto desejam Senhor Abençoa-nos E que junto ao Benemérito Patrono deste lar Da paz e da bênção Possamos nós também Aprender a servir-te Servir do próximo Hoje e sempre E que assim seja Emmanuel E nós Porque nós Utilizamos a palavra De Emmanuel Para fazer Das preces Da prece dele A nossa prece Um beijo carinhoso Para todos E até breve Pessoalmente Felícia querida Muito obrigada Cátia é linda Eu que agradeço Nessa tarde de hoje Com tanta alegria No coração Tanta gratidão Tanto aprendizado É verdade Muito obrigada Muito obrigada Agora a gente vai Para finalizar A nossa tarde Agradecendo a presença De todos Lembrando De se inscreverem No canal De darem o likezinho Curtir tudo isso Ajuda a divulgar O canal Do Manuel Frito Santiago E ajuda A divulgar a doutrina Vamos compartilhar Os vídeos Compartilhar os estudos E a gente pede agora A gente vai Passar um videozinho De encerramento De homenagem E comemoração Aos 76 anos Da casa de Manuel Frito Santiago Beijo Casa de trabalho E prece De amor Lotar de luz Que esclarece Na paz No Senhor Pelos irmãos Amado Adorece Ideal cristão Que a todos Converte Educa o homem E o jovem O menino O menino Assiste aos carentes Do corpo Aos famintos De ensino Solo Ficundo Amigo e belo Busque nos guia O querido evangelho Olhos voltados Olhos voltados Olhos voltados Para o bem O amor vai surgindo Todos sentindo Manuel Felipe sorrindo Oh Ombro Obreiros da casa Do pai Se bem vindos Oh Trabalhe e conserva Na alma O somente Rede vivo Ó esperança Segue a viagem Leva a bagagem Da confiança Levanta os caídos E ampara Os que progressam No caminho Louva, agrandece Abençoa Sempre servir Sempre servindo Olhos voltados Padre O amor Vai surgindo Todos sentindo Manuel, Felipe Sorrindo Olhos voltados Para o bem O amor Vai surgindo Todos sentindo Manuel, Felipe Sorrindo O amor O amor Atuals O amor O amor